Fihô, tira ela aí, irmão. Paguei. Três minutos. Tchau, Fihô. Deixo. Ela estava ao banheiro. A Vitória está ao banheiro e a 30 minutos ela vai vir e depois... Meus amigos, o pastor Everton Porto, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fonte Vida, se pronunciou referente à polêmica envolvendo a vitória ocorrida na última segunda-feira, dia 18. E eu falei pra vocês num outro vídeo. Conforme as partes fossem se manifestando e esclarecendo a situação, poderíamos alterar nossa opinião. E, sinceramente, o que o pastor expressou vai contrariar o que a Vitória falou. E dar uma feição diferente a toda essa situação. Eu quero mostrar pra vocês o que ele falou e comentar algo muito sério sobre isso, inclusive sobre a atual postura da Vitória. Tá um vídeo quente, tá um vídeo importante e esclarecedor. Entra dando um like, dando uma força ao nosso canal. Não custa nada pra você. Se você não é inscrito ainda, não fica de fora. Você tá esperando o quê? Vem pra essa família aqui. Se inscreve no canal. Vem pra cá. E se você estiver assistindo pelo Facebook, compartilha o vídeo com mais pessoas. Ajuda a gente. E no final desse vídeo, vou apresentar uma oportunidade especial pra você. Precisa faturar uma renda extra. Tá meio perdido, não sabe como. E o que torna essa oportunidade ainda mais especial é esse contexto de crise no qual nós estamos. Onde oportunidades boas a gente precisa abraçar. E a grande questão pra você é, faz diferença uma renda extra no fim do mês? Vai ajudar a tua família? Se sim, fica comigo até o final que eu vou explicar detalhadamente como funciona. Bora lá. Bem pessoal, ontem o mundo gospel foi bombardeado com a notícia da aparente expulsão da Vitória da Igreja Assembleia de Deus e Ministério Fonte de Vida. E eu falo aparente expulsão porque a partir da própria Vitória abandonaram o evento. Só que quando ela decide abandonar o evento, o pastor validou isso ainda mais. E aí ele mesmo manda a Vitória se retirar juntamente com a sua equipe e com seu pai, que até chega a proferir algumas palavras antes de sair. E a versão que nós tínhamos referente a razão de todo esse transtorno, a causa de tudo isso, foi o que a própria Vitória chegou a falar no microfone antes de abandonar o evento. O pastor disse que eu tenho que ter 30 minutos porque eu sou um produto, tá bom? Porque ele me pagou e é por isso. Mas, irmãos, eu quero dizer que graças a Deus nós não cobramos, porque pela lógica o valor que nós pedimos é a combustível, é uma jula de custo pra gente comer na estrada. E quando você assiste esse vídeo isoladamente, a impressão que se tem é que a Vitória foi pregar no evento, houve uma trita entre ela e o pastor, onde o pastor disse que ela era um produto, e fala você está aqui porque eu estou pagando e tal, humilha ela basicamente e ela reage ante dessa humilhação se retirando do evento. E sinceramente, analisando a situação descontextualizada, é o que eu falei no outro vídeo. A Vitória passa a ser uma vítima. Por mais que eu tenha discordâncias da Vitória e posturas dela, ou que até possa concordar com algumas coisas que o pastor falou, se você convida uma pessoa no evento, você tem que respeitar essa pessoa. E se ele entende que ela é um produto, se ele quer fazer uma crítica a esse comportamento dela, a melhor forma de fazer essa crítica é não convidando ela pra pregar no evento. Só que lógico, até então, nem a Vitória havia se pronunciado, nem o pastor, e apenas prevalecia uma versão, de que a Vitória não quis se ajustar a um tempo de pregação, seria meia hora, porque ela havia cantado algumas músicas e tal, e a partir daí houve uma trita, e o pastor chama ela de produto, e resulta no que vocês sabem muito bem. Só que agora o pastor se pronunciou. Até então, até o momento que eu gravo esse vídeo, a Vitória está em silêncio. Eu vou comentar algo sobre isso. Mas dá uma olhadinha aqui no que o pastor falou, pra na sequência nós comentarmos algo muito sério sobre toda essa situação. Dá uma olhada. O caixão dela foi 3 mil, você pode olhar no vídeo, e ela comenta assim, que ela foi uma ajuda de custo. E eu depois, no final, falei, não, eu paguei, foi 3 mil reais. E se eu paguei 3 mil reais, e ela mora aqui, da nossa cidade até onde ela mora, se não me engano, acho que dá 60 quilômetros. Pertinho. Então, ela pagou, eu quis, eu paguei. Só que o que mais entristeceu elas, eles, assim, eu não tenho nada pra dizer a respeito da Vitória. Até o porquê, eu não tive a oportunidade, no dia, de conversar com ela, porque ela nem virou pra mim cumprimentar a mim, nem cumprimentar a minha esposa que estava no altar, e nem os meus obreiros. Os irmãos, observar, ela não fez isso. Ela simplesmente pegou o microfone e já foi pular. Não. Ela não respeitou o pastor que contratou ela. E mesmo que eu determinei que era 30 minutos, se ela fosse uma pessoa sábia, inteligente, devido a toda a repercussão que está acontecendo com ela, ela pegava o microfone, fazia os 30 minutos bonitinho, e daí o próprio Deus poderia determinar que ela fazia mais. E aí ela ia mostrar pras pessoas que tudo aquilo que estava acontecendo era uma inverdade. Mas ela não aproveitou a oportunidade que Deus deu. E o problema maior não foi ela. Não foi a Vitória. O problema foi os... Não sei quem eram os dois rapazes que estavam... Acho que era empresário dela. E o pai dela... Que ficou me... Se o irmão for observar no vídeo, que ele está na escada do meu caminhão, me questionando. Você pode observar? Puxa, dá um zoom, você vai ver ele me questionando. E eu pedi pra ele se retirar e descer. Quando ele desceu, eu desci junto. Eu falei, o que está acontecendo, meu filho? Ele falou, o horário dela é 30, é 50 minutos. E eu falei pra ele, quem determina o horário sou eu, eu sou o pastor da igreja. Se eu dizer pra ela que ela não vai cantar, que ela não vai pregar, eu vou determinar, eu paguei. Então eu sou o dono da festa, eu paguei, e eu contratei, faz do jeito que eu quero. E aí ele ficou bravo e foi falar para o pai dela que eu disse que ela era um produto. Mas vendo o áudio, no vídeo, alguma coisa, eu falei produto. Eu falei produto depois que ela falou. Depois que ela falou, o pastor disse que eu sou um produto. Aí eu disse sim. Eu falei, realmente, se você está dizendo que isso é um produto, isso é um produto. Porque eu estou comprando. Se eu estou comprando, eu estou comprando o quê, irmão? Quando nós compramos alguma coisa, nós compramos o quê? Nós não compramos um produto? Ela mesmo que falou que ela era um produto. Até mesmo eu não tinha dito isso. Mas os dois jovens que eram... O senhor não fala primeiro pra ela que ela é um produto, que por isso ela tem que pregar só 30 minutos. Não é o senhor... Não, não. Não, importa só com uma. Até porque, se você ver no vídeo, que eu falei... Ela estava ao banheiro. A Vitória está ao banheiro. E a 30 minutos ela vai vir. E depois que a Vitória tiver os 60 minutos, a Elane de Jesus entra. E em nenhum momento eu maltratei ela e nem desfiz dela. Eu simplesmente disse que era 30 minutos. E eles não gostaram que seria 30 minutos. E mesmo que na hora... Eu senti na hora de mudar. Eu sou pastor da igreja e eu tenho o direito de mudar. E aí eu mudei. O que eu queria naquele momento era a Vitória. Não era a Chile. A Chile eu queria usar. Eu queria a Chile depois. Mas a mais encrenca deles foi porque eu determinei 30 minutos. Entendeu? E aí eles fizeram o que fizeram lá embaixo. Foram muito mal educados comigo. Foram muito mal educados. Mas eu não tenho nada contra essa jovem. Acho que Deus abençoe ela. Eu acho que ela precisa aos pais colocar a ela uma assessoria que possa fazer o Ministério dela crescer. Porque ela é jovem. Ela tem muito o que aprender. Eu não tenho nada sobre ela, garota. Eu acho que ela tem o dom de Deus. Deixa Deus usar. Porém, a assessoria dela está errada. A assessoria dela poderia dizer para mim. Ela falou, tudo bem, pastor. Ela vai cantar 30 minutos. Ela vai pregar 30 minutos. Não tem problema. Obrigado, pastor. E aí na próxima ela seria convidada novamente. mas devido a tudo que está acontecendo com ela ela devia ter sabedoria. Eles deviam ter sabedoria e destruir ela. Filha, faz os 30 minutos com o pastor. Deixa Deus te usar. E mostra às pessoas que você não é aquilo que estava soltando nas redes sociais. Mas eles não tiveram essa sensibilidade de ser inteligente. Deus deu oportunidade. Ela não aprendeu. Ela não entendeu. Não é por ela. Até mesmo o pai dela estava do lado, em cima do público. O pai dela não veio nem ele conversar comigo. Não, veio dois garotos que eu não sei quem que é porque nem o meu... As agências que eu contratei para tomar conta disso nem a agência falou quem era aquele garoto. Depois que ele falou são os empresários. Mas o pai estava com ela. Por que o pai dela não veio conversar com o pastor? Falou, pastor. Ela faz assim. Será que o senhor não... Não, não veio conversar. Você pode ver que o pai retirou ela. Bem, pessoal. Está aí a versão do pastor que convidou a Vitória para pegar. Os créditos para a página Fugir com o Góspero para a qual lhe deu essa entrevista. Até o momento que eu gravo esse vídeo, a Vitória ainda não se pronunciou diretivamente sobre isso. Então, eu vou me basar aqui na versão do pastor. E nessa versão a balança fica mais pesada para o lado da Vitória. De fato, o pastor pediu que a Vitória se ajustasse ao período de 30 minutos, que a pregação dela durasse até meia hora. E eu acho uma solicitação muito simples. Se um pastor convida um pregador para um evento e por alguma razão ele precisa reduzir a participação desse pregador no evento e diminuir para meia hora ou para menos, ele conversa com esse pastor. Eu acho isso algo normal. Se o pastor cumpriu com todas as exigências, com o compromisso que ele estabeleceu com o pregador e aí ele pede para que o período da pregação seja ajustado para um período específico, eu não vejo nada de desrespeitoso nisso. E se o pastor, se o pregador, melhor dizendo, não gostou disso, não achou legal isso, é só ele não atender a próxima agenda. Mas se ele já está lá, eu acho justo ele honrar a exigência desse pastor. A Vitória, ela não gostou dessa exigência e aí ela começa a ter um atrito com o pastor. E é nesse atrito que o pastor fala que havia pagado ela para estar ali e de fato ele pagou e que ela deveria se ajustar a essa exigência dele. A Vitória não gostou e levou isso a público. Pelo que eu entendi, essa divergência entre o pastor e entre ela e os representantes dela aconteceu nos bastidores. e a Vitória levou isso a público decidindo e revelando para o público porque ela iria sair do evento. E aí é nesse momento que ela fala o pastor me tratou como produto, ele me chamou de produto. E o pastor até então, segundo ele, não tinha chamado a Vitória de produto. Ele apenas falou que havia pago para ela estar ali e que ela deveria se ajustar ao que ele estava pedindo. E ela entendeu que com esse gesto ele estava chamando ela de produto, fala isso em público e aí é nesse momento que o pastor ele vai ratificar o que ela falou. Ah, é um produto mesmo. E aí acontece o episódio que vocês viram. E assim, eu continuo discordando da postura do pastor na forma como ele falou ou até mesmo em ter ratificado isso. Eu acho que a postura certa seria a seguinte, quando a Vitória terminasse de falar e largasse o microfone, ele tomasse o microfone e explicasse o que aconteceu. Igual ele fez no vídeo, ele fosse transparente com os irmãos. Olha, irmãos, eu pedi para ela se ajustar um pedido X e aí ela não quis. Eu falei isso, isso e isso e foi o que aconteceu. E não senti aquele episódio onde ele até manda as pessoas saírem e tal. Fica um clima, sabe? Fica um clima pesado. Só que, a partir dessa explicação que ele deu, eu entendo que o que desencadeou toda essa polêmica foi a soberba da Vitória e não querer se submeter a um pedido tão simples do pastor. Foi tudo uma questão de soberba. E até o pastor fala isso sobre ser também uma questão de inteligência porque a Vitória está saindo de uma polêmica agora recentemente. Então, ela ter um atrito publicamente com o pastor não é bom para ela. E o pastor até revela o valor que havia pago para ela, 3 mil reais. E a Vitória chama de uma ajuda de custo. Eu me lembro, gente, há um tempo atrás que alguém fez uma simulação da seguinte forma. Tentou entrar em contato com a Vitória dando a entender que iria convidar ela para pregar. E, assim, isso faz algum tempo mas, se eu não me engano, os valores que seria pago seria a partir de 5 mil reais afora as demais despesas. Isso naquela época e isso em uma postagem que eu vi em determinado momento. Eu não me lembro muito bem disso com exatidão para falar para vocês. Se realmente foi isso a partir de 5 mil reais e agora ela cobrou 3 mil reais deu uma reduzida. E vocês sabem que a Vitória perdeu agendas com o último episódio. E também esse convite que ela recebeu foi para um lugar mais próximo à residência dela. Então, 3 mil reais foi o suficiente. Você vê, meia hora de pregação seria mil reais a cada 10 minutos. E ela fala que foi uma ajuda de custo. Talvez uma ajuda de custo diante de alguns cachês que ela já recebeu mais alto por aí. Porque 3 mil reais não é nada de uma ajuda de custo. 3 mil reais para meia hora em um evento, para uma administração, para uma noite, é muito dinheiro. mas diante talvez de outros cachês que ela recebeu, ela interpretou isso como uma ajuda de custo, que eu não vejo que foi uma ajuda de custo coisa nenhuma. E até o presente momento, a postura dela tem sido ficar em silêncio. Ela não se pronunciou em nada em relação a isso. Não sei se ela vai se pronunciar. Esse silêncio também não é bom para ela. Eu entendo que esse silêncio é justamente para não entrar em uma polêmica uma vez que tudo que ela falar vai viralizar. Só que ela já entrou numa polêmica. Ela tivesse pensado isso antes de ter o atrito com o pastor. Então, isso já repercutiu independentemente do silêncio dela agora. Não sei se ela vai se pronunciar e mais uma vez falo, não vejo que foi assertiva a postura dela e que se foi exatamente como o pastor falou aí, foi na verdade uma questão de soberba a origem e a natureza de todo esse conflito. E é isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião nos comentários. Você concorda com isso? Não concorda? Fala o que você pensa aí. E muito obrigado o carinho de vocês, a audiência de vocês, a participação de vocês nesse canal que é o que dá sentido dele existir. Nos abençoe você, sua família e conforme eu falei no início do vídeo pra você que tá precisando faturar uma renda extra e tá meio perdido aí, eu tenho uma oportunidade muito especial pra você que tem ajudado muitas pessoas. Isso de forma honesta, de forma segura e aqui pela internet. Eu abri as portas do meu canal pelo amigo Tom Dimas que é uma referência quando o assunto é fazer renda aqui na internet. E por isso muitas pessoas estão sendo beneficiadas. Presta atenção no que ele tem a dizer e pode fazer diferença pra você também. Dá uma olhada. Se hoje você pudesse fazer uma renda extra de uns 300 reais ou 500 ou até mesmo mil reais, te ajudaria? Eu sei que te ajudaria, afinal é sempre bom quando a gente consegue ganhar um dinheirinho a mais, né? Olha só, esses são os resultados das pessoas que confiaram no meu trabalho e colocaram em prática aquilo que eu ensinei pra eles. Eles estão ganhando de mil a três mil reais todos os meses e é isso que eu vou te ajudar. Você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutinhos os livros do seu dia que você pode começar hoje mesmo. E pra você começar hoje você só precisa fazer uma única coisa, clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona pra você ganhar uma renda extra e ainda por cima eu vou te dar um mini curso gratuito com quatro aulinhas e nessas quatro aulas você vai saber tudo o que você precisa pra você começar hoje a ganhar uma renda extra. E você pode ficar em paz porque essa forma de ganhar dinheiro ela é 100% honesta e 100% segura. Essa é verdadeiramente uma oportunidade de ouro pra ajudar você na sua situação financeira. Deus abençoe grandemente a sua vida clica no primeiro link do comentário fixado e me chama no WhatsApp que eu tô te esperando. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.